Bem, quem chegou aqui de paraquedas, uma advertência. Eu não vou falar muito sobre os livros porque este não é o objetivo. Este vídeo, na verdade, ele foi gravado, ele está sendo gravado para ser incorporado a uma postagem escrita em meu blog. Ao invés de retratar muitas fotografias, eu preferi gravar o vídeo. Então, vamos lá, é... Começar com esta obra aqui monumental, né? O calhamaço pesado pra cacete. Sal Bass, como as pessoas chamam de Bass. Mas pela origem dele, eu acredito que se pronuncia Bass. A Life, né? Em Filme and Design. Capadura com sobrecapa. Olha essa capadura aqui, hein? Esse baixo relevo de uma ilustração famosa dele, publicitária. Aqui se reúne tudo. Todo o trabalho do Sal Bass em publicidade escrita, televisiva, tipográfica, no cinema também, né? Grandes vinhetas de cinema. Nas vinhetas eles optaram por isso, por... Closes, né? Closes, né? Capes. Olha só. Papel de alta qualidade. Textos excelentes. Para quem se interessa por publicidade, eu acredito que este livro aqui é fantástico. Anatomia de um assassinato. Acabei de passar pra Anatomia de um Assassinato. Tá aqui. O trabalho dele. Tá aqui. Seu trabalho para grandes empresas de telecomunicação também, trabalhos voluntários. O Sal Bass, né? Foi um dos papas, dos sacerdotes dessa religião chamada publicidade. Feito em casa, como não dá. Pronto. Quaker. Sal Bass criou muita imagem icônica que está na nossa vida e até hoje, assim a gente perceber. Apenas modernizaram, né? Algumas coisas foram modernizadas. Está aqui ele com o aviãozinho da Night Day Lines. Livro fantástico mesmo. Assim que lançou este livro, eu comprei no ar. Já aguardava o lançamento dele. Não pensei duas vezes. Vamos para a outra aqui. Isso aqui eu sou pernambucano. Adoro isso aqui. É imagens conversiais de Pernambuco com foco em cachaça. Mais uma ajeitadinha aqui. O foco aqui foi rótulo de cachaça ou publicidade de Alambiques. Olha aqui. Cartaz publicitário. Não apenas rótulo. Mas grande foco em rótulos. É um trabalho de pesquisa acadêmico. Muito interessante mesmo. Interesso bastante por história da tipografia. História publicitária em geral. Esse livrinho aqui me deu ótimos momentos assim de leitura descompromissada. Fica sugestão também para quem se interessar pelo tema. Esse aqui eu não sei nem se eu mostraria. Faz parte do meu acervo de Ziraldo. Está faltando a sobrecapa. A sobrecapa é um abacaxi. Ziraldo. Marcas nada patentes. Toda salamandra. Onde ele brinca com signos. Capitalismo. Comunismo. Violência. Gotinha de sangue. Máfia. Fantástico. Esse aqui Ziraldo é um gênio mesmo. Irlanda do Norte. Olha só. Cruz. Uma pistola. O cão. O cartilho da pistola e o guarda-mato. Israel. Egito. Austrália. Isso mais. Freud. Segunda hipótese. Primeira hipótese. Meu Deus do céu. Aqui é um... Aquele... O cachimbão de Freud, né? Fumava em torno de 20 cachimbos ao dia. Tanto que faleceu com... Cachimbos não. É charutos. Aquele formato tão grande chuche. Tanto que faleceu de câncer na mandíbula. Que parece uma... Uma glande, né? Uma bunda. Coisa mais sexual. Interpretação de Freud. Laurence Oliver. Hamlet. Seira ou não ser. Luiz Armstrong. Aqui, olha. Colocou um trompete na perninha do ela. Fidel Castro. Margaret Thatcher. Dama de ferro, né? Petróleo. Poluição. E aí ele vai brincando com pessoas. O de Allen. Fundador da Playboy. O H dele com a... Forma feminina. Íntima feminina. Vanessa Redgrave. Titiolina. Um seio, né? Por aí vai. Esse livro é muito bacana também. É mais destinado ao humor. Mas com a veia para quem quer trabalhar com publicidade ou conhecer publicidade. Tanto que Seraldo ganhou muito, né? Ele viveu muito do mercado publicitário. Edição Nacional. Marcas Fortes. Editora Scala. Aqui estão o volume 1.2. Salve engano, isso aqui foi lançado em dois volumes. Marcas Fortes. Dá uma folheada aqui. Muito trabalho de marca. De busca por marca. Comprar tem sebo, sebo cultural. Como referência, isso aqui é fantástico. Que daria uma ótima tatuagem, né? Tipo um olho de oros, talvez. Modificado, estilizado. Para dar fins de referência. Isso aqui lembra um pouco o Herbie Lubalin. Lubalana. Marcas nada patentes. Editora Scala. Ótimo livro de referência. Ou para a mera diversão. Esses aqui eu tenho o volume 3. Terceiro volume. O primeiro. Vem assim nesse formato. Parece um Moleskine gordinho, né? Uma agenda. Logo design da taxa. Depois eu não tenho um segundo volume. Parece que a taxa aí mudou. De três volumes para dois. Mais volumosos. E colocou aquele selo da Biblioteca Universalis, né? Ficou capa dura e sem essa liga. Tá meio difícil de encontrar. Eu ainda procurei um tempo segundo volume. Mas depois desencanei. Interesso bastante por logomarca. Ex Libris. Isso aqui é do cara que me vendeu, olha. Ex Libris. Produção Bonavicios. Eu gosto de guardar essas coisinhas quando vem nos livros. Tá aí. Eu adoro logomarca, cara. Criação de logomarca. Você sentar, pensar em uma logomarca. Seria aquela coisa publicitária. É o xamã moderno, né? Eu falei isso lá na postagem também. O grande xamanismo da nossa época é o cara que trabalha com publicidade. Ele trabalha com signos, sinais para te seduzir. Volume 1. Volume 2 também. Terceiro volume bem similar. Apenas com esse brilho na capa. Uma capa meio metalizada. Quem quiser comprar hoje, compre em dois volumes. Um acabamento um pouco diferente. Uma capa dura que ajuda. Mesmo aqui sem capa dura, é um trabalho caprichado. Olha, a crematura do papel é levada. E a abertura. Esse tipo de abertura aqui é fantástica para não arrebentar as páginas. Tá vendo? Quando abre. Espera aí. Recomendo muito isso aqui também. Vamos ver aqui o próximo. Ah, eu falei tipografia. Que livro bacana. Precisa ir dar um trato aqui para sobre a capa não arrebentar. Do Museu de Arte de São Paulo. História da tipografia no Brasil. Que é uma colagem em cima da capa de tecido. Colaram um papel. Me amarro nisso aqui, gente. Deixa eu baixar mais aqui. Fica melhor. Ou então segurar assim. Pronto. Tá aí. Me amarro nisso. Os caras sem tecnologia aqui, né? Tipos móveis. Ferros. Impressão em lâminas. Litogravura. Artistas que precisavam esculpir às vezes algo para poder ou fundir peças para poder ter esse resultado. E vai evoluindo até a época mais moderna. Documentos. Olha só. Ah, isso aqui, ó. Selos de livraria. Que legal. Deixa eu ver a tipografia no Brasil. Aqui é um livrão da Cossack Knife. Finada, né? Aqui a capa dura com sobrecapa. Se a sobrecapa você abre e vira um poster de uma das gravuras que tem aqui dentro. Mesmo a capa dura em si é uma coisa muito bonita. Sempre essa da sobrecapa. Esse trabalho aqui dos organizadores foi fantástico, viu? Fantástico mesmo. Linha do tempo, do design e gráfico do Brasil. Chico Homem de Mello e Alain Ramos. Deixa eu abrir mais aqui para... Facilitar. Pronto. Baixa aqui a câmera. Só folheando, viu gente? Não tem como realmente ser mais do que isso, senão o vídeo ficaria imenso. E como dito, o objetivo é... Postar, né? Para... Ao invés de fotos. Papel bom. Saudade, né? A Cosaque Naife deixou. Tem essa dobrinha aqui, olha, dos anos. Uns 40, 49. Livro caprichadíssimo. Caprichadíssimo mesmo. Vamos procurar aqui o próximo. Bem, essa editora aqui fez um certo sucesso no mercado, no segmento publicitário, design, Blanchet. E o design dela, do livro, é fantástico. Olha isso aqui. Capa dura, mas é sobrecápora. Isso é filme transparente. Trabalho lindo, né, cara? A referência no design gráfico. Isso aqui é muito, também bacana. Obra dita de referência, já na capa, né? Então você já sabe o que está comprando pelo título. Era uma coisa que eu gostaria de ter, naqueles sonhos, de ter trabalhado com publicidade. Não tem nada a ver com a minha área, mas eu acho fantástico isso aqui, a criação. Capacidade de criar, né? Trabalhar com signos, com sinais. A semiótica, envolvida aqui. A memética, também envolvida no mercado publicitário. Dessa editora também, tem esta outra obra, olha, Anatomia do Design. Muito caprichada também, capa dura, mas sempre sobrecapa. Aqueles esmiu são mais, não é apenas uma referência. Por exemplo, aqui, um livro sobre moedas, né, brasileiras. Aí vem toda aqui a anatomia do porquê da escolha deste design de livro. Para parecer algo fundido, realmente, o relevo, o metal. E por aí vai. O nome Anatomia do Design, o título não é à toa. O texto realmente é muito bom. Muito bom mesmo. Para quem tem um interesse já acadêmico sobre o assunto. Tá aí. Tem outra aqui interessante também, mas é um pouco mais histórico. Bem, aqui é para quem se interessa mais por panfletagem, né? Nesse caso, ideológica. Os cartazes dessa história. Reunião de cartazes da... Que era feito muitas vezes fora do Brasil, durante o período de regime militar brasileiro, né? As pessoas, os militantes, ou que queriam democracia, ou que queriam outra ditadura, mas não burguesa, mas sim do proletariado, trabalhavam nesses cartazes. Com material de referência e inspiração. Isso é muito bom. O Ziraldo foi um grande, né? Profissional do cartaz. Toulouse-Lautrec, do francês, também se notabilizou por isso. Eu sou muito interessado em cartazes. Essa obra aqui é imensa, 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 imensa. Olha, dá para ter uma ideia. Tá vendo? Deixa eu colocar esse do Anatomy Design em cima, que vocês terão ideia. Olha só. Até Barcairvão, um troço desse é ruim. Aí, aqui tem uma falha. Isso aqui foi uma... Tinha uma cinta, nessa obra. E essa cinta eu recortei para colar aqui, porque meu gato azunhou e furou, perfurou a página de um lado a outro. Aí, a saída que eu encontrei foi essa. Utilizada a própria cinta do livro, para tapar o buraco. Cartazes de essa história, natureza panfletária, né? De saudosismo revolucionário, de guerrilha. Para quem se interessa por isto. Mas serve de referência para quem se interessa por publicidade ou curiosidade. É isso. Estão aí as sugestões. Quem quiser saber um pouquinho mais, como eu disse, este vídeo é para ser incorporado em uma postagem escrita em meu blog. Ele não é um vídeo isolado. O objetivo não foi esse. Um abraço. Tudo de bom e até a próxima. Tchau. Tchau.